O HI-96711C é fornecido com duas cubetas de vidro, pano de limpeza, bateria e padrões de calibração, tudo em uma prática maleta para transporte. Para seu correto funcionamento, são necessárias as seguintes soluções. Soluções padrão de calibração, cubetas de vidro, pano de limpeza, água destilada, reagentes em pó para medição de cloro livre e cloro total. Procedimento de calibração. Pressione a tecla ON-OFF para ligar o equipamento. Na parte superior da tela aparecerá uma linha trasejada e na parte inferior aparecerá P1, cano que se encontra no modo de medição de cloro livre. Apertando a tecla CETA para cima, você poderá mudar para o modo de medição P2 de cloro total. Mantenha pressionada a tecla CAL-CHECK durante 3 segundos e você entrará no modo de calibração. Na tela aparecerá a última data de calibração. Se aparecer F-CAL, quer dizer que o equipamento está com a calibração de fábrica selecionada. Pegue o padrão de calibração A e limpe a superfície da cubeta com um pano para eliminar manchas, impressões digitais e ou sujeiras existentes. Coloque a cubeta com o padrão de calibração A no local de medição, certificando-se que a tampa da cubeta está devidamente encaixada no equipamento. Pressione a tecla 0. Na tela, piscará uma linha trasejada, indicando que a leitura se encontra em processo. Depois de alguns segundos, se observará na tela o número 0,0 e a palavra HEAD. Piscando, retire do equipamento a cubeta com o padrão de calibração A. Pegue o padrão de calibração B e limpe a superfície da cubeta com um pano para eliminar manchas, impressões digitais e ou sujeiras existentes. Coloque a cubeta com o padrão de calibração B no local de medição, certificando-se que a tampa da cubeta se encontra devidamente encaixada no equipamento. Pressione a tecla RED TIMER. Na tela, piscará uma linha segmentada, indicando que a leitura se encontra em processo. Finalizada a medição, o equipamento mostrará na tela, durante 2 segundos, o valor do padrão de calibração da cubeta B, 1,00 e logo aparecerá a data de calibração, a qual pode ajustar usando as teclas HEAD e RANGE. Ajustada a data, pressione a tecla 0 CFM para validar a calibração. Retire a cubeta com o padrão B. Seu equipamento está pronto para ser usado. Lembre-se, logo após realizar o procedimento de calibração, limpar com um pano as cubetas de calibração utilizadas e guardá-las adequadamente em seus recipientes de proteção e transporte. O procedimento de validação é para verificar que o equipamento se encontra devidamente calibrado. Pressione a tecla ON-OFF para ligar o equipamento. Na parte superior da tela aparecerá uma linha trasejada e na parte inferior aparecerá P1, indicando que se encontra no modo de medição de cloro livre. Apertando a tecla SETA para cima, você poderá trocar, se desejar, para o modo de medição cloro total P2. Pegue o padrão de calibração A e limpe a superfície da cubeta com um pano para eliminar manchas, impressões digitais ou sujeiras existentes. Coloque a cubeta com o padrão de calibração A no local de medição, certificando-se que a tampa da cubeta está devidamente encaixada no equipamento. Pressione a tecla 0. Na tela, escalará uma linha segmentada, indicando que a leitura se encontra em processo. Depois de alguns segundos, se observará na tela o número 0,0. Retire do equipamento a cubeta com o padrão de calibração A. Pegue o padrão de calibração B e limpe a superfície da cubeta com um pano para eliminar manchas, impressões digitais e ou sujeiras existentes. Coloque a cubeta com o padrão de calibração B no local de medição, certificando-se que a tampa da cubeta está devidamente encaixada no equipamento. Pressione a tecla Call Check. Na tela, piscará uma linha segmentada, indicando que a leitura se encontra em processo. Finalizada a medição, o equipamento mostrará o valor medido do padrão de calibração da cubeta B. A leitura obtida deveria estar dentro das especificações indicadas no certificado de calibração Call Check. Se o valor se encontrar fora das especificações, verifique se as cubetas não possuem sujeira, impressões digitais ou manchas em sua superfície externa e repita a validação. Se os resultados continuarem fora das especificações, recalibre o instrumento. Lembre-se, logo após realizar o procedimento de calibração, limpar com pano as cubetas de calibração utilizadas e guardá-las adequadamente em seus recipientes de proteção e transporte. Procedimento de Medição Pressione a tecla On-Off para ligar o equipamento. Na parte superior da tela aparecerá uma linha trasejada e na parte inferior aparecerá P1, indicando que se encontra no modo de medição de cloro livre. Apertando a tecla seta para cima, você poderá trocar se desejar o modo de medição de cloro total P2. Em uma cubeta limpa e seca, coloque a amostra até a marca de 10 ml. Feche a cubeta e limpe com um pano a superfície externa para eliminar manchas, impressões digitais ou sujeiras. Coloque a cubeta com a amostra no local de medição, assegurando-se de que a tampa se encontra adequadamente encaixada no equipamento. Pressione a tecla Zero. Na tela, piscará uma linha segmentada, indicando que a leitura se encontra em processo. Depois de alguns segundos, aparecerá na tela o número 0,0. Retire a cubeta do equipamento, destampe-a e adicione um envelope de reagente adequado segundo parâmetro selecionado. Para cloro livre, HI-93701-01 e para cloro total, HI-93701-01. Coloque a tampa da cubeta e agite suavemente por 20 segundos. Introduza a cubeta no medidor, assegurando-se que a tampa da cubeta está adequadamente encaixada no equipamento e pressione durante 3 segundos a tecla Red Timer. Nela se observará a contagem regressiva da medição anterior. No caso de cloro livre, o tempo de espera é de 1 minuto e do cloro total, o tempo de espera é de 2 minutos e 30 segundos. Finalizada a contagem regressiva, o equipamento mostrará na tela o valor de cloro livre ou total expresso em ppm. Se o valor de cloro medido na amostra estiver acima a amplitude, no visor irá piscar valor máximo 5,00. Recomendações de manutenção e uso. Seque e limpe muito bem as cubetas antes e depois de realizar as medições. Evite a formação de bolhas por excessiva agitação da amostra quando adicionado o reagente. Verifique se as cubetas estão livres de manchas, sujeiras e ou impressões digitais. Durante o processo de medição, insira corretamente as cubetas no equipamento. Inspecione periodicamente o estado das cubetas de vidro e se o vidro estiver manchado ou arranhado, isto poderá alterar de forma significativa o resultado das leituras. Se estiverem danificadas, devem ser substituídas. A presença de sólidos na amostra pode interferir na medição, resultando leituras erradas. Não é conveniente que as amostras sejam guardadas para a posterior medição. Você deve realizar a medição no instante da amostragem. Legenda Adriana Zanotto